Olá, bom dia! INSS vai antecipar o pagamento dos benefícios para os moradores do Amapá. Depois de 20 dias de apagão, a energia elétrica foi completamente restabelecida no Estado. Campanha faz alerta sobre os cuidados para evitar as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya. Em Brasília, a novidade é o fumacê feito pelos drones. E veja também, quem tiver diagnóstico de covid-19 ou de outra doença contagiosa, poderá adiar a data da prova do Enem. Hoje é quarta-feira, 25 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São oito horas da manhã. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Depois de mais de 20 dias de apagão, o fornecimento de energia no Amapá foi normalizado e o INSS vai antecipar o pagamento dos benefícios para os moradores do Estado. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Olá Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia Manoela, bom dia a todos. Olha, o pagamento dos benefícios previdenciários e assistenciais, incluindo o BPC, que é o benefício de prestação continuada, será pago a partir do primeiro dia útil do cronograma, já agora em dezembro, de acordo com uma portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje. E vai durar até que esteja em vigor o decreto do Estado de Calamidade Pública no Estado do Amapá. Esse fim deve ser decretado pelo governo federal. Ainda segundo a portaria, o valor antecipado dos benefícios deverá ser ressarcido em até 36 parcelas mensais fixas, a serem pagas a partir do terceiro mês após a antecipação. E será feito um desconto na renda, porém, sem a cobrança, sem nenhum custo e sem nenhuma correção. E Manoela, quanto ao fornecimento de energia no Amapá, ele já foi normalizado após mais de 20 dias de apagão. Com a entrada em operação de um novo transformador, o sistema elétrico do Estado agora conta com uma geração de energia bem mais segura. Vamos conferir na reportagem. O segundo transformador na subestação Macapá foi energizado, permitindo o restabelecimento completo da eletricidade nos 13 municípios afetados no Estado. Com 100% da energia de volta, a Companhia de Eletricidade do Amapá informou por meio de nota que o rodízio do fornecimento foi oficialmente encerrado nesta terça-feira. Desde que a explosão num transformador da principal subestação do Amapá causou o blackout no dia 3 de novembro, o governo federal fez uma força-tarefa para atender a população e criou um gabinete de crise. O Ministério do Desenvolvimento Regional repassou 21,5 milhões de reais ao Estado. Já as forças armadas transportaram equipamentos, como purificadores e geradores de energia, além de alimentos e água potável. Em visita ao Estado no último sábado, o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma medida provisória que vai isentar a população amapaense da conta de luz por 30 dias. Com todos os olhares voltados para o coronavírus, muita gente se descuidou e o Aedes aegypti anda se reproduzindo por aí. Uma campanha lançada pelo Ministério da Saúde faz o alerta e chama a população para ajudar no combate a outras doenças muito perigosas, dengue, zika e chikungunya. É no quintal de casa que o Adão trabalha. Ele conserta freezers e geladeiras e sabe que tanta coisa acumulada pode virar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. A geladeira aqui, quando chove, cria um pouquinho d'água, a gente vai e faz limpeza. O quintal, a gente olha as plantas, olha tudo, tipo de ferragem toda, a gente olha para não ter como lá água. E tem que se preocupar mesmo. O início do período chuvoso deve servir como alerta. Só de janeiro até novembro deste ano, mais de 971 mil casos prováveis de dengue foram notificados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. E 528 pessoas morreram com a doença. Para evitar o aumento de casos e combater o mosquito Aedes aegypti, o governo federal vem desenvolvendo uma série de ações. Uma delas é a pulverização de inseticida, mais conhecida como fumacê. E a tecnologia ajuda. Um drone espalha uma nuvem de fumaça de inseticida pelas ruas e residências para tentar matar o mosquito e evitar que mais gente contraia dengue e zika. Por mais que o método do fumacê e as novas tecnologias sejam eficazes, o combate mais eficiente ainda é aquele feito em casa. Por isso, a campanha deste ano do governo federal tem como lema, combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Nós queremos que você participe desse processo, que você tenha um sentimento de pertencimento a esse processo. É comigo, é conosco o Ministério da Saúde, é com todos nós da população brasileira, é com todo mundo. Essa é uma responsabilidade compartilhada. A pandemia da Covid-19 trouxe algumas mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A alteração das datas das provas e a redução do número de candidatos por salas são algumas delas. Agora, a outra novidade é que quem tiver diagnóstico de alguma doença contagiosa poderá fazer o Enem em outra data. Pela primeira vez, estudantes que vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vão poder adiar a participação na prova caso tenham alguma doença contagiosa, como meningite, sarampo ou Covid-19. Aqueles participantes que identificarem que possuem uma doença infectocontagiosa até o dia anterior ao dia da prova, ou seja, o dia anterior ao dia 17 de janeiro, ou o dia anterior ao dia 24 de janeiro, deverão acessar a página do participante e colocar o documento médico que confirme a doença infectocontagiosa, para que não faça a prova e possa fazer o exame na reaplicação no final de fevereiro. Se confirmar a doença no dia da prova, no dia 17 ou no dia 24, você deverá ligar no 0800-6161-6161 para comunicar a doença infectocontagiosa que você possui. A segurança a mais foi comemorada por Johanna, estudante de Brasília que quer fazer medicina. É também muito importante para nós estudantes que não tivemos um ano fácil. E por isso, é essencial que no dia a nossa saúde esteja 100% para que possamos assim dar o nosso melhor e garantir a tão sonhada vaga no nosso curso desejado. Mais de 400 milhões de reais vão financiar pesquisas e desenvolvimento de soluções em telecomunicações. O dinheiro vai ser investido em projetos de inclusão digital para levar a internet às áreas mais remotas do país. O valor de 409 milhões de reais é o maior já registrado desde que o fundo foi criado no ano 2000. 50% irão para o BNDES e os outros 50% para a financiadora de estudos e projetos FINEP. Esse recurso do Puntel proporcionarão à sociedade brasileira conhecimento, riqueza e melhoria da qualidade de vida. A gente elencou duas prioridades. Primeira, usar esses 200 milhões de reais para dar acesso à conexão de internet para cerca de 800 mil pessoas. E a segunda, usar esses recursos também para toda a cadeia de telecom e inovação, nesse sentido, aqui no Brasil, para a indústria brasileira. Segundo o Ministério das Comunicações, o investimento tem o potencial de gerar 41 mil empregos, diretos e indiretos. Ainda de acordo com o Ministério, para cada real investido, seis reais serão revertidos em receita para empresas de pequeno e médio porte. Nós vamos trabalhar juntos e juntos a gente vai poder mudar a realidade desse país, especialmente para aquelas pessoas que estão nas regiões mais difíceis. O Puntel é gerido pelo Ministério das Comunicações e já financiou, por exemplo, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, permitindo levar a internet às áreas mais remotas do país. Vai ajudar a melhorar a nossa inclusão digital, mas eu queria que a gente também pudesse nos somar para que a gente possa, no ano que vem, termos ainda no primeiro semestre esse leilão do 5G, que a gente vai entrar em 2022 atacando pontos importantes e que a gente vai realmente fazer diferença ao mundo. E o ministro falou aí da importância do 5G, uma tecnologia de acesso à internet até 20 vezes mais rápida. Pois é, o 5G está chegando ao Brasil. O leilão deve ocorrer até o primeiro semestre do ano que vem. De acordo com o ministro das Comunicações, o processo para a escolha da empresa responsável por implementar a tecnologia 5G no Brasil já está com várias etapas concluídas. O edital e os lances das empresas interessadas em operar o 5G no país devem acontecer ainda no primeiro semestre de 2021. Esse é o cronograma com que trabalhamos e vamos persegui-lo, apesar de todos os desafios que se colocam aí à nossa frente. A tecnologia 5G também vai possibilitar a conexão em localidades que antes não tinham acesso à internet. A Anatel fez um grande trabalho de identificação das principais lacunas de infraestrutura e termocações. Nós queremos cobrir estradas, queremos cobrir localidades ainda desprovidas desse acesso. A Caixa deposita hoje novas parcelas do auxílio emergencial e do auxílio extensão para 3,5 milhões de trabalhadores nascidos em março. O dinheiro pode ser usado para pagamentos de boletos e compras pela internet. O saque em espécie para esse grupo será liberado no dia 4 de janeiro. Também recebem o auxílio extensão nesta quarta beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7. Em uma semana de operação, o PIX, novo sistema de pagamentos e transferências instantâneas, está funcionando sem problemas. A avaliação é do Banco Central, que já registrou mais 83 milhões de chaves aptas a realizarem transações. O PIX já movimentou 9 bilhões e 300 milhões de reais em mais de 12 milhões de transações financeiras desde quando começou a operar no dia 16 de novembro. A quantidade de usuários ultrapassa a 36 milhões de clientes. A maioria, pessoa física. A educadora Rosana Alves é uma delas. A gente pode fazer essa transferência qualquer dia, qualquer hora, fim de semana. O dinheiro entra direto na conta da gente, na conta da pessoa, para quem eu estou enviando dinheiro. Então, isso facilita muito. Com o PIX, é possível fazer transferências, incluindo TED e DOC, de forma gratuita, se for pessoa física. Também é possível pagar contas e boletos. Na avaliação do Banco Central, a primeira semana de operação da nova ferramenta foi positiva. E os valores das transações aumentam à medida que o usuário sente confiança. Na próxima sexta-feira, 27 de novembro, será realizada a Black Friday com grandes promoções em todo o comércio. E que este ano promete ser mais uma alternativa para aquecer a economia prejudicada pela pandemia. E o Banco Central garante que o PIX está preparado para atender o aumento das transações que deve ocorrer no dia. O aumento que for aqui, o Banco Central está absolutamente preparado para lidar, para processar volumes significativos. O aumento na arrecadação de impostos mostra a recuperação da economia após a crise do coronavírus. Em outubro, a Receita Federal arrecadou mais de 153 bilhões de reais. 10% a mais em relação a outubro do ano passado. Depois de um período difícil para a economia brasileira por causa da pandemia, em outubro foi registrado um acréscimo de quase 10% na arrecadação federal em relação ao mesmo período do ano passado. Se comparado ao mês de setembro deste ano, o aumento foi de quase 28%. Há resultados bons em vários dos impostos arrecadados. Tanto o imposto de renda, quanto o IPI, quanto a arrecadação da Previdência tiveram excelente desempenho e mostram a retomada dos empregos e a retomada do crescimento da economia. Hoje, 25 de novembro, é dia do doador de sangue. O Hemocentro de Brasília e de 15 estados promovem a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue. A ação quer destacar a importância desse gesto, principalmente na pandemia, período em que houve queda de até 50% no número de doações. Pode doar sangue quem tem entre 16 e 69 anos de idade, mais de 50 quilos e também boa saúde. O Brasil em Dia fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você. Tchau!